Com calma aí moça, eu acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, fácil, fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só estará perdendo do medo Me fala aí se vale a pena a gente te beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos e depois sai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês de pokeball eu tô agora Me fala aí se vale a pena a gente te beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos e depois sai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês de pokeball eu tô agora Me fala aí se vale a pena a gente te beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos e depois sai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês de pokeball eu tô agora Me fala aí se vale a pena E aí O que é isso?